Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Galera, eu quero mostrar pra vocês o primeiro player, cara, o primeiro nuclear do COD Modern Warfare 3 que rolou, irmão. Esse moleque joga demais, o nome dele é o Blutz. Ele pegou esse nuclear, pra vocês terem ideia, ontem o jogo foi lançado daquela forma de embargo, né, a galera mudou a localização e tudo mais. Ele conseguiu jogar, começou meio-dia e soltou o nuclear 3 horas da tarde. Irmão, com 3 horas de jogo o cara pegou um nuke no novo COD Modern Warfare. Eu conheço esse moleque pessoalmente, ele é um absurdo de gameplay no mouse, jogador de mouse e teclado, tá, pra galera que acha que mouse e teclado não manda bem em COD, tá. Meu irmão, esse moleque é um absurdo de gameplay. Ele joga bem Warzone, diversos games. Cara, qualquer FPS que você botar aí pra ele jogar, mano, o moleque é diferenciado, tá. E é um amigo pessoal, onde, pô, frasezaço ser parceiro do Blutz, tá. Eu vou deixar tudo dele aqui na descrição, tá bom. Ele faz leve na Twitch, então, por favor, sigam o canal do Blutz, mano. Dá essa moral, porque o feito dele é uma parada incrível. Realmente, o moleque foi absurdo. E eu vou dar o play pra gente ver a partida juntos, tá. Ele tá utilizando uma nova armazinha aqui. Ele pegou no mapa FGUN, né, cara. Isso aqui é bizarro, mano. Esse mapa não é tão simples de jogar, porque ele é muito exposto, muito aberto. E a galera costuma marcar, ficar conando, marcando aqui e ali. Então, o moleque amassou. Você vê que ele tá de MTZ-556. Pessoalmente falando, essa arma é muito boa, cara. Eu gosto demais dela, ó. Eu tô vendo o Void da live dele, tá. Então, se você tá vendo, assim, um pouco com a qualidade não muito boa, é porque a gravação ficou direto na Twitch, tá certo. E, meu amigo, por favor, se inscreva, ativa o sininho, que você fortalece demais o nosso trabalho. Eu tô trazendo o máximo de informações possíveis pra te ajudar, até tudo no Modern Warfare 3, como no Warzone, e você ajuda demais o nosso trabalho, tá bom. Vou deixar a partida completa aqui com ele, cara. Vamos fazer um react completo. Você vê que ele é muito bom nas Fideson V1. É bem difícil, às vezes, você centralizar essa mira no mouse, tá. Eu tô deixando aqui um pouco mutado, porque, se eu não te engano, ele estava ouvindo música, tá, na live enquanto joga. Porque lá na Twitch é permitido. Certo, ele mutou. Então, ele estava na live aqui, trocando um papo com a rapaziada, tá. Você vê que ele tá até, de certa forma, aqui, jogando muito no aberto. O que geralmente prejudica, né, porque você pode tomar tiros aí de diversas direções. Afinal, esse mapa, realmente, é tudo muito exposto. Mas só que uma parada que ele tem, cara, ele tem uma confiança muito grande na fight 1v1, tá. 1v1. No começo aqui, ele dá até umas pinadinhas aqui e ali, mas é no início, né, ó. Ele ainda consegue se recuperar bem. Aqui era uma fight que era bem provável dele perder, cara. Mandou bem aqui, conseguiu recuperar. O amigão lá também deu aquela pinadinha, então, tá tudo em casa. O parceiro ajudou. Mano, esse moleque é muito gente boa, rapaziada, sério. Esse vídeo aqui, eu fiquei muito feliz em saber que ele foi o primeiro BR a pegar um nuclear. Pelo menos é o que está registrado, tá. Se você conhece alguém que pegou esse nuclear num horário que tá marcado, por favor, escreva aqui embaixo pra gente dar o crédito pra galera. Porque essa aqui, basicamente, é a parada mais difícil que dá pra pegar dentro do jogo, tá. Porque, pra quem não sabe, isso aqui são 30 kills sem morrer, irmão. Isso não é fácil, tá. Isso é bem difícil. E quem tá jogando aí e consegue fazer um KDzinho legal, você tá sentindo o SBMM do jogo violento, mano. Toda partida, você só joga com um cara extremamente competitivo, mano. Os caras tão dando a vida demais, tá. E tem um ponto. Esse horário que ele jogou, esse horário era o mais bizarro de todos, mano. Porque era geral que tava fazendo a mudança lá das regiões. Ou seja, a galera tryhardzaça que quer porque quer jogar o jogo. Tinha muita parada e difícil. Esse lobby aqui, geralmente, quando você pega o nuclear, não é o lobby dos mais tryhard, né. Coincidiu dele pegar um lobby assim, um pouco mais equilibrado, pra mais fácil, né. E assim, cara, você pega o nuclear em lobbies desse jeito, tá, galera. E também é uma amostra. Existem lobbies extremamente difíceis. Também existem lobbies que são fáceis. Acontece. Às vezes, você vai ter a chance de cair em um lobby muito fácil e outros muito difíceis, tá. Então, requer cada um aproveitar as oportunidades. Tá bom? E essa arminha que ele tá jogando, ó. Essa arma é sensacional, cara. Se você não tem nenhuma arma upada, tá. Começa a jogar o jogo agora, procura um pacote das armas padrões chamado Demolidor. Já é com ela no início. E você vê que ele tá jogando com a MTZ-556 e uma faquinha. Isso é bem interessante porque explora bastante a mobilidade, cara. O boneco fica rápido, entendeu. E esse jogo tem um TTK alto de 150, onde você consegue se movimentar e fugir das fights, né. Porque dá tempo pra você tomar tiro e se proteger. Ele tendo essa movimentação bustada aqui com essa faquinha e essa arma, ele tá mandando bem. Tá controlando muito bem a posição, né. O fato de ser rasgo de ponte é interessante porque você tem o ponto fixado ali. E logo em seguida, você tem uma noção de onde os respaldos estão vindo, né. Isso realmente é bem, bem da hora. E você vê que ele já tá no streak muito alto. Tá vendo aí, ó. Ele tá upando a arma praticamente agora, cara. Tá no level 12 da arma. Se você não tiver ganhado, essa arma tem 26 levels. Então, o cara tá com a arma simplificada demais, ó. 30 munições. Acredito que ele colocou só um cano aí, que é o primeiro que libera. E uma muniçãozinha MK refletora, que é maravilhosa, cara. Munição não, perdão. E uma lente, que essa lente é maravilhosa. É realmente muito, muito boa. Mas ele tá jogando, cara, no básico do básico, tá. Então, na raça, tá. Ele tá numa parezinha com uma galera também. Porque nesse jogo você vai ver, mano, tá todo mundo jogando junto, né. Dificilmente tem alguém puxando o solo. E as pares estão se ajudando, ó. Ele já observa no minimapa a rotação. Esse cara aqui foi pego de surpresa, porque esse cara não tava exportado. Mas o fato dele se atentar ao minimapa lá, de um spot do respawn virando, já fez mudar a posição. E coincidiu de pegar nesse time. Esse cara tava eficaz, então ele deu muita sorte aí. Porque é uma posição bem dificultada. O cara tá lá em cima, acho que ele não viu. Nossa, a posição que o cara tá... Mano, é isso que é difícil nesse mapa, cara. E isso que valoriza muito o feito dele. Você tá ligado num maluco desse? Pode simplesmente quebrar teu streak. Ele tava com 20 kills, mano. Ele podia perder um streak de 20 kills por um cara parado numa pedra, velho. Então, o feito dele foi muito, muito da hora. E esse início tem dois pontos, né. Um, muita gente não sabe jogar ainda os mapas. Apesar que esse jogo é um pouco diferente. Porque eles são os mapas remasterizados, né. Pode antigo. Nossa, que a faquinha ele mandou bem, mano. E ele tava jogando e fazendo live, cara. Trocando ideia com o rapaziada. Pra você ver o quanto esse moleque é absurdo, mano. Ele não tá aquele cara focadaço, dando a vida, jogando... Sabe, quando você só bota o olho aqui na frente da tela e só joga, joga, joga. Não, mano. Ele tá trocando ideia com os caras falando de academia aqui, mano. É porque eu mutei, velho. É isso que torna esse moleque muito bizarro, mano. O Blood, você é um animal, cara, jogando. Você é muito, muito bom, mano. Tá maluco. Eu falo isso direto pra você, velho. Você merece muito a visibilidade. E ser valorizado pelas suas conquistas, mano. Você é um cara muito nota 10. E olha só, rapaziada. Controle de mapa, mano. É muito importante. Você vê que o HP tá ali e ele não está dentro do HP, ó. Repara, ele não fica dentro de HP. Ele fica em torno do HP, observando as rotações. Onde é que a galera vai se movimentar, tá? Essa posição que ele tá, uma posição muito forte, ó. 29 kills, cara. Ele vai quase pegar a última. E basicamente... Cara, no cor. Ele pegou o primeiro nuclear do Brasil, mano. E tá registrado, tá? Eu vi várias pessoas. Ele fez essa postagem. Na hora que ele pegou o nuclear, ele postou. Eu procurei no Twitter. Eu procurei diversos canais aí. YouTube, Twitch. Cara, eu não vi a rapaziada postando. Então, se você, meu amigo, conhece o cara que pegou antes dele aí. Antes das 3 horas da tarde do dia da campanha antecipada. Por favor, notifique. E deixa o link dele que eu vou fixar pra galera também conhecer, tá? Porque isso aqui é um feito muito difícil. E merece ser muito valorizado. E ainda ele foi, mano. Ele foi, ó. Com 30 de streak, ele só tá indo, ó. Só vai. Já tá com 32 de streak. 33. Acabou a munição. Então, o moleque é muito absurdo. E você vê, cara. Que é numa tranquilidade, irmão. Numa calmaria. Ele perdeu o... Perdeu não, né? Ele fez 33 de kill streak, irmão. Isso aqui é muita coisa. É muita coisa mesmo. Olha lá. Ele tá gravando. Foi na hora que ele salvou. E que ele me enviou depois. Inclusive, se ele tivesse... Ele tava fazendo live de 24 horas, rapaziada. Ele não conseguiu me enviar esse arquivo aí pra poder fazer o vídeo pra vocês. Porque ele ia demorar bastante. E aí eu que já trazia antecipado através da live, tá? Então, por favor, cara. Se inscreve no canal dele aí. Que o Blues joga demais, cara. O Blues é um absurdo. O moleque é firmeza. Ele joga bastante com a rapaziada do SMzinho, mano. Então, isso é muito legal. As lives dele são bem resinhas. É um cara muito da hora. Então, por favor. Dá essa moral lá. Vocês vão curtir. Não tenham dúvidas disso. Bom? Então, meus amigos. É isso. Ele pegou o nuclear. Vamos passar a partezinha aqui que ele vai basicamente estourar. Cara, depois que você pega o Nuki... Mano, você tira um peso das costas, tá ligado? Você joga todo... Mas nem aí pra nada. Mata e morre. Sem se preocupar. E tá tudo certo, né? Então, é bem de boa. O mais difícil é a streak. E ele conseguiu. E aqui o momento da ativação da Nuki, né? Basicamente, tá no final da partida. Galera, praticamente... Eles estavam perdendo. Isso é muito da hora da Nuki, cara. Pra quem não sabe, né? Se você soltar a nuclear, a partida acaba e já era. Vocês ganham, tá? Simplesmente isso. E aí acontece que o outro time tá vincendo e achou que ganhou. Mano, o cara explode e já era, ó. Então, essa é a ativação da Nuki. Vai puxar aí o ladinho dele. No 6, tá? Que não está aparecendo um pouco pra vocês na tela. Mas é a Moabzinha. Dora. Tá aí que é BDM nesse jogo. É arma de destruição em massa. Mano, simplesmente um amasso, tá? Um amasso. O Cluizão é um absurdo. E, mano, você merece demais, moleque. Você joga muito... É um moleque muito da hora, cara. Sério. Realmente, ele é muito gente boa. Live dele é muito boa, muito divertida. E gameplay é altíssima qualidade, ó. O cara pegou Nuki falando de academia, mano, na live. Então, assim, você vê o nível do cara. É realmente bizarro. Tem muita gente talentosa aí, galera, que não tem a mídia que merecia ter. E por isso que esse vídeo também tá sendo feito. E é uma oportunidade também de tentar dar uma visibilidade aí pra galera que merece de... Tá? Então, é isso. Por favor, mais uma vez, os links dele estão em todos embaixo. Inclusive, eu vou deixar a live dele inteira, da Nuki. Do começo ao fim, a saga dele. E vocês podem acompanhar, tá? Então, tá ali. Um abração. Fique com Deus. Tamo junto, meus queridos. Fui.